A Sessão 2 de Decídios Individuais deferiu tutela de urgência para que o empregado de uma indústria automotiva dispensado durante tratamento de doença ocupacional seja reintegrado ao trabalho. Os detalhes com Pablo Lemos. O empregado trabalhava como operador de veículos e alegou na ação ter sido dispensado quando estava em tratamento de doença ocupacional, ocasionada por esforço excessivo durante 11 anos de trabalho. Após isso, entrou na Justiça para ter direito à estabilidade. No TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, o operador entrou com um mandado de segurança para ser integrado e voltar a ter plano de saúde. Mas o TRT entendeu que o profissional não havia sequer demonstrado que estava doente na época da dispensa. Ele recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na Sessão 2 de Decídios Individuais, ministra Maria Helena Malman, explicou que para o deferimento da tutela é necessária a prova do risco de dano irreparável e da plausibilidade da pretensão do autor. No caso, a ministra considerou evidente o preenchimento do primeiro requisito, considerando que o empregado se encontrava em estado de doença precário, desamparado pelo plano de saúde e sem fonte principal de sustento. Além disso, a prova anexada na inicial indica a existência de doença possivelmente relacionada à atividade desenvolvida na empresa e causadora da doença ocupacional. Os atestados relacionados aos autos permitem concluir que desde 2016 o impetrante vem sofrendo de patologias relacionadas à coluna vertebral. A dispensa em 6 de maio de 2019 ocorreu 4 dias após o retorno do gosto de benefício previdenciário, concedido em razão de cirurgia para tratar de hérnia de disco. A descrição das atividades por si já indica que o trabalho executado pelo empregado era manual, exigindo a utilização de força. A relatora lembrou ainda que a súmula 378, item 2 do TST, reconhece a estabilidade quando constatada, após a demissão, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Desse modo, a ministra deferiu a tutela de urgência pedida pelo operador de veículos para determinar a reintegração dele ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti